Como sempre na vida, nos acostumamos a situações mais adversas. Desvairada. Poesia em alto volume. Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do podcast Desvairada, que faz parte da programação da quarta edição da Desvairada, Feira de Poesia de São Paulo, realizada pela Corsário Satã e pela Biblioteca Amário de Andrade. Pois bem, hoje temos o áudio Minha Fantasma, de Nina Rizzi. Nina é poeta, tradutora, pesquisadora, professora e editora. Promove o Escreva como uma Mulher, laboratório de escrita criativa com mulheres. É autora de Tambores para Nzinga, A Adoração do Deserto, Geografia dos Ossos e Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo e Sereia no Copo d'Água. Integra as coletivas Pretarau, Sarau das Pretas e Sarau do B1, de Fortaleza, no Ceará. E vamos ao que interessa, com Nina Rizzi em Minha Fantasma. Minha Fantasma. Sim, eu não tenho senão uma língua. Ora, ela não é minha. Desculpa, amor, não ter te ligado. Enviado o bilhetinho aos 19h30. O corpo da minha fantasma agoniza. Me repito, eu sei. É sempre assim. Gostava, sim, é verdade, de te tocar e fazer aquelas festinhas. As pontas dos dedos nos pentelhos tão bonitinhos. Atravessar a casa em chamas. É sempre assim. Digo coisas que não sei. O ó da raposa. As coisas mais bonitas tão presas cá dentro. Uma jaula. Uma língua. Uma mentira. Uma mentira também esse sangue que me escorre. Já te disse? Tenho pavor de remédios cuspos todos. Mas tomo este. Sem prescrição. Que faz meu sangue ser uma mentira. Hoje, um cara morreu fazendo possivelmente uma shirsassana. E eu, com todos esses desejos, essa imobilidade, eu não vou morrer assim. Quando você partir, eu vou chorar tanto, mas tanto, que essa dor absurda da minha fantasma vai me entupir todas as vias. Você já viu o mar hoje? Está cinza como o céu há três dias. Tão bonito, eu acho. Eu acho que está assim. Nunca fomos ao mar, já reparou? Assim, bem ao lado, lado a lado. E não. Nada. São 21 e 5. Cicatrizes imensas te cobrem o corpo. Tão lindo, tão lindo. E eu aqui te sonhando, te querendo e sem dar um passo. Espera um bilhete. Deixei seu número em cima da mesa. São umas passadas, mas não vou até lá. A lua é cheia sobre Atenas. Imagina como eu fico linda em Creta. A mais italiana fora da Toscana, mas até que o bexiga. Ah, no quarto ao lado tem uma mulher bicho louca. Gosto de ter com ela o meu silêncio. Ficar ouvindo seus chinhados, grunhidos, minha ausência. As coisas todas que se arrastam. Tudo se arrasta. Vê? Fumo um cigarro de palha. E lembro que você aperta bem muito entre os dedos e a unha o filtro. Isso me dá muita agonia. Esse nada. O telefone que vibra você. O barulho e o vento do avião que me deu. Isso é tudo, meu bem. Sete do sete. Minha última lembrança tua. Fui ao mar e não me afoguei. Deixei a imagem da gente que joga bola e nada e corre a me levar mais e mais longe. Dentro do mar é coisa linda. Talvez dentro de toda coisa seja coisa linda. Como a mulher bicho ensanguentada, minha fantasma, que me põe a chorar e mesmo dentro das gentes mais perturbadas. Dentro de você, minha fantasma. Eu dentro de você como coisa única. Daí veio o vento me trazendo. Não o que e onde me traz o vento e essas paisagens de praia. Mas é uma pena mesmo não se afogar. Seis do seis. Você não sabe. Mas eu guardei duas embalagens de um bombom que você comeu. Você não gosta de doces, eu sei. Sei que é mentira. Eu não gosto de frio e ligo o ventilador avião no último pra poder me enfiar debaixo do lençol fino. Já me pesei quatro vezes e só comi chocolate gordurento de uma empresa nacional. Que não testem animais. Tinha amendoim. Quase podia sentir o sal da sua língua. Eu ainda não entendo por que você foge tanto, se reclama que só quer ficar. É um língua essa existência, minha fantasma. Meus músculos e tendões e dedos ainda doem tanto. Mas ao contrário de você, não me dá pânico. Eu vou me afundar na dor como se ela fosse você. Ela é você. Quando vomita o estômago quase vazio ou não tão cheio. Quando agoniza o que não pode tocar. Eu não posso te tocar. Cinco do sim. Hoje a vizinha deu-me nos nervos. A campainha tocou um milhão de vezes. Não atendeu nenhuma. Que tipo de gente não atende um sinal tão insistente e urgente? Sei que ela tava lá. O creque-creque da rede e campainha todo dia numa sinfonia de loucos. Lembro agora que também não atendo ninguém. Não sei por que, minha fantasma. Quatro do quatro. Hoje o nome me ficou pegado. Mago. Seria a vizinha gritando? Não posso te perguntar, minha fantasma. Dorme. Há uma resposta lógica pra tudo de certo. Durante a longa vigília pesquei um pedaço de sono e delirava a minha fantasma. E seu corpo faminto é bem dado dela. Quando vou ao banheiro ou quando corto legumes, desanda dizer coisas que não se atina. Me aproxima e grita ensandecida. E não há remédio se não deixá-la trancada, espumando. O médico diz que é isso que quer. Ficar sozinha e em total silêncio. Quando nos conhecemos, era um salseiro sem fim. Se que dasse um segundo de silêncio. Tenho medo, tenho medo, tenho medo. Mas éramos ainda tão crianças e cheias de energia. Mago. O nome me traz reminiscências muito indígenas. Muito embora nunca tenha sabido do povo que também somos. A pequenha fantasma não guarda nada em seu corpo que denuncia a pele vermelha. Tão pouco eu. Gostávamos de escutar os mitos, os modos de viver junto à terra e sem pressa. Isso sim havia em nós entranhado e era tão puro e bonito o desejo de seguir a vida assim. Onde ou quando foi que ela descobriu que o sonho de ser era melhor que ser, enfim. Agora vive assim, que nem um grãozinho de nada. A água tenho de embeber num algodão e passar por seus lábios ressequidos, estragados. É, faz pena. Talvez eu seja uma dor. 3 do 3 Minha fantasma dorme. Olho suas pálpebras macias. Não toque em nada. Seu corpo flutua maçudo e saciado sobre a cama. É tão magra. Saltam ossos de cada junco. Me diz tantas coisas, tantas. Quando dorme, é gorda. Não posso tocá-la assim tão longe. Mas sinto a pele mole, quente, esquizóide e as extremidades geladas nas pontas dos dedos. É de uma lucidez absurda esse corpo que me dorme e fala. Não parece ser ela, mas a vejo sem esse mesmo imo corpo. Talvez seja eu uma fantasma delirando a mulher bicho numa cama tão longe. A minha cama. Vem morar comigo. Peço a quase implorar. Tem suas invectivas nobilíssimas. Eu sou uma fantasma e meu pulso só não arde quando toco firme, violenta. Talvez devesse tomar aulas de violão e cantar também aquela música. Eu vou embora. Lá, 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 lá. Parar de olhar esse corpo que me despega do chão. Tenho tido pensamentos estúpidos, querida. Como esses capítulos inteiros de romances inacabados em confeitarias, nas mídias e etc. Penso numas frases enquanto ardo pela casa incendiada como se ainda estivesse no Natal e Natal. Era uma casa bem bonita, sabe? Com sua gente que não posso dizer de tão gentil. Coisas estúpidas, querida. A sombra do mar são cavalos. O peso e as cores do silêncio. Quando você deixou de acordar comigo? Quando desaprendi a ser tão bem selvagem? Fiz tantas coisas e tudo parece ainda por fazer. Minha fantasma dorme. Tem as pálpebras claras como uma metáfora inusitada. Como a menina... Como... Como a minha vaidade. Cantarola. Tu era, minha negrita. Tão baixo. Que não digo palavra. O que dizer enquanto se agoniza? Torço seus pulsos. Os meus pulsos. E lava os pratos e os chãos que pisou como coisa sublime. Pisa. Pisa. Masturba tanto o vazio a alucinar enquanto te digo em êxtase. Te amo, Magno. Minha fantasma sou eu, diz. É você, diz. Dois do dois. Encontrei coisas estranhas escritas no bilhete, minha fantasma. Essa casa que dizem ser minha, de vizinhas que ouço dentro da cabeça como coisa que digo pra tornar real o real cá dentro. Porque cá dentro é muito mais real que o que não vejo. Existe um real fora de mim? Um real como na poema do Cadáfio e Tinita? O mar e as bucetas e chocolates e meninos brincando de bola? Hoje eu não tomei nada. Consegui beber um pouco de água. E sei que ser uma fantasma pra ninguém é ser uma fantasma pra mim. Tão mais real que as frases feitas dos fodidos enclausurados de todo canto. Eu não sei quem são essa gente. Mas escrevo minha fantasma. Como se a minha linguagem pudesse ser entendida por toda gente que diz que não penso e não sei palavra dizer. Minha fantasma vibra e seu corpo se me anuncia. O corpo de mulher, bicho que uiva, uiva. Minha fantasma é Magu. Minha fantasma sou eu. Induí. Minha fantasma me lê. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Porque sabe que é sim um bicho como eu. Minha fantasma agoniza esse ser animal que não tem desejos para os outros. Que assim, enjaulada e espumando, é puro o desejo de voltar a ser apenas um bicho solto, bicho do mato. Diz coisinhas como Eu e tu somos coisa única. Que toda mulher é uma clausura, uma prisioneira, um cachorro morto que se chuta. Diz coisas assim enquanto lambo suas mãos frias. Como quando abortava e alambia os olhos aguados. Minha fantasma, mulher, bicho, tem razão. Nosso zoológico é o mesmo. Os testes são os mesmos. Os homens da ciência são os mesmos. E uiva, 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 uiva. Delira. Que bicho é gente.